Oi, Titi! O que foi? Eu tô sentindo muita dor, Titi. Mas você tá com dor aonde? Eu tô sentindo dor em um monte de lugar onde eu coloco meu dedo dói na minha barriga. Na minha cabeça também. Pelo amor de Deus, tô sentindo muita dor. Calma, Claudinho, para de chorar. Deixa eu pensar o que eu vou fazer. Já sei, vou ligar pro Dr. Pom. Para de chorar, Claudinho. Só me dá um minutinho, pelo amor de Deus. Alô, Dr. Paulo? É o Titi do Claudinho que tá falando. Doutor, aqui meu subindo tá com dor pelo corpo todo aqui. Tá desesperado. Eu não sei o que que eu faço. Ele mandou te perguntar quando que começou essas dores. Foi hoje quando eu prendi meu dedo na porta. Agora eu coloco o dedo dói. Quando eu играio o dedo até o seu coração, fico Nudeices. Tchau.